O país aplicou mais de 90 milhões de doses de vacina contra a Covid, 65 milhões em primeira dose, 24 milhões completaram a imunização com as duas aplicações. Na verdade nós estamos indo muito bem, o Brasil tem aplicado bastante vacinas, então está correndo bem essa vacinação, o que se tem é uma preocupação sobre a qualidade das vacinas. Nós temos vacinas que ainda não estão totalmente testadas, elas foram aprovadas emergencialmente e o povo inteiro, no mundo inteiro, está sendo cobaia. E olha o que aconteceu no Paraná esta semana, o relato de seis velhinhos, seis idosos que acabaram falecendo depois da aplicação da segunda dose. Então temos que ir devagar porque também está ficando feio.